Duas viaturas do SAMU prestaram socorro ao casal de motociclistas que descia a rua Pedro Ramírez de Melo, que é sentido único na direção bairro Centro. A moto teve sua frente cortada por um veículo utilitário que saiu de uma garagem, provocando a corisão e queda do casal que teve os corações leves e foi conduzido à UPA para uma avaliação. Quando nossa equipe chegou no local do acidente, o veículo já havia sido removido. A moto teve danos materiais de pequena monta.